A decadência de uma era, marco do milagre econômico do regime militar, a Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, está gravemente degradada. A prefeitura quer gastar mais de 30 milhões de reais para reformar a área. A situação é tão ruim que a praça virou tema de um filme de terror. Às vezes, algo parece arte mesmo sem querer. Às vezes, por mais que se olhe, a arte não aparece. A Praça Roosevelt é assim aos olhos da cidade. O que é isso? O senhor não sabe o que é isso? Não sei. O senhor sabe quantos anos tem isso? Não tenho a menor ideia. Há quem não saiba nem onde está. Eu estou na esquina da Nestor Pestana. Você está na Praça Roosevelt? É verdade mesmo. Eu já morei aqui, mas está muito maltratada essa praça. Nem tinha reparado que era praça mesmo. Definitivamente, não gostam da Praça Roosevelt. Horrível. Triste. À noite, nós não podemos ficar aqui. Nós vamos pra lá, pra lá e nós sem medo. Do desprezo ao abandono foi um passo. Entulho e sujeira no centro da cidade, como se vê apenas em algum ponto esquecido da periferia. Se você fosse classificar essa praça com uma palavra só, como é que seria? O lixo. Ela é um símbolo do crescimento desordenado da cidade, principalmente a partir da década de 50, quando um simples desnivelamento do terreno era corrigido com concreto. Cada vez mais concreto. Um monte de concreto. Para quem vive ou passa por aqui, a praça é um monstro de concreto. A última intervenção, em 1970, quis ressaltar a ideia de desenvolvimento, mas se tornou uma espécie de transamazônica municipal, onde o verde está só de passagem. Sombria, como nenhuma praça deveria ser, se tornou o reduto de criminosos. Causa medo e terror. Pombo, rato, cupim, isso são terrores que você tem que enfrentar. Tem o terror das pessoas que moram na rua, que são praticamente mortos-vivos. É uma pena, entendeu? O problema dos craqueiros é muito forte. É difícil também. A cineasta Jussara Félix mora na região desde 2006. Se inspirou na praça em frente de casa para criar o terror na Praça Roosevelt. Na história ambientada em um casarão, não faltam mortos-vivos e vampiros. E os zumbis circulam pelas sombras do concreto. A luz do dia, a fachada tradicional da escola Caetano de Campos pode voltar a enfeitar a paisagem. É a esperança das associações de bairro. Que longa data! Pelo projeto, o respirador do túnel será fechado. Haverá replantio de espécies nativas de plantas e postos de segurança e atendimento ao público. É quase o mesmo apresentado em 2004. Porém, com o preço aumentado de 13 para 37 milhões de reais. A licitação para a obra de dois anos de duração já foi homologada. Mas a prefeitura informou que ainda aguarda a finalização do processo para confirmar o início da requalificação dos 18 mil metros quadrados da praça. Suspense enorme. E aí, o que vai acontecer? Você sabe?